Qual a relação entre a gigante do agronegócio Bung dos Estados Unidos com os Guarani MBA de Santa Catarina? E aquela entre grandes empresas de fertilizantes como Trade Corp da Espanha e Rovença de Portugal com os Canela Memortumré do Maranhão? Quais as ligações do holandês Rabobank e dos produtores de leite da Nova Zelândia com o povo Guarani Kaiowá no Mato Grosso do Sul? A resposta é uma só, conflito de terras. O relatório Os Invasores, lançado pelo Diolho nos Ruralistas em abril, conta agora com versões em inglês e espanhol. Com isso, mais gente pelo mundo poderá conhecer o mapa mundi das sobreposições de terras indígenas no Brasil. Essas incidências de fazendas em terras públicas são globais. Somente entre os estrangeiros identificamos 130 indivíduos e empresas de 14 países em disputa territorial com as etnias. Eles moram nos quatro cantos do planeta, do Paraguai ao Japão. O capital internacional e globalizado participa diretamente dessa violência, da gigante Black Rock dos Estados Unidos ao fundo soberano Mubadala dos Emirados Árabes, ambos a interferir na vida dos Guarani Andeva de São Paulo ou dos Avá Canoeiro de Goiás. Ao mesmo tempo em que captura terras indígenas, o Hemisfério Norte consome produtos oriundos dessas invasões. A empresa cearense do coco vende em Miami a Vita Coco, divulgada por estrelas mundiais, e disputa terras há anos com o povo Tremembé. Consumidores europeus comem mangas da Agrodã e cajus da Rovença, sem saber que são frutos de conflitos com os Tumbalalá na Bahia ou os Canela Memortuné no Maranhão. Nosso relatório mostrou que o Brasil tem pelo menos 1.700 sobreposições de fazendas em 213 terras indígenas, identificadas a partir de um dos cadastros do INCRA. São antigos e novos colonizadores de todo o país e de todo o planeta, pautados pelo mercado globalizado. Europeus e norte-americanos precisam saber disso. Os donos do capital nesses e outros continentes precisam assumir suas responsabilidades. Sem lavagem de imagem e sem medo de encarar os fatos. de olho no capital, de olho nas terras indígenas, de olho nos ruralistas.